O que é o Instituto Tavula? O que é o Instituto Tavula? Aluno de uma prestigiosa universidade, que é a Universidade de Viena, enquanto médico neurologista. Tinha um grande futuro enquanto neurologista, admirado por seus mestres. Poderia ser um neurologista de grande clientela, numa clínica privada, uma vez que seria muito recomendado por pessoas altamente reputadas no mundo médico. E o Freud, por isso estamos falando dele mais de um século depois, teve uma grande coragem, é das coisas que eu mais reputo a ele. Alguém de profunda coragem, para além da sua incrível inteligência, uma capacidade imensa de relacionar coisas, de percepção, uma cultura gigantesca também. Mas para além disso, a coragem de Freud sempre foi, para mim, um elemento fundamental na constituição da psicanálise e no percurso de sua vida. Dentre esses momentos, o momento de, apesar da histeria ser vista como um objeto rebaixado em termos de ciência, que a ciência, os homens sérios de ciência não deveriam se apegar à histérica, porque ela é considerada manipuladora, sedutora, falsa, enfim, a psicanálise nasce da coragem de Freud e da intriga dele com o que se passa na histeria. E a sua coragem de chegar perto disso, na medida em que, sendo uma pessoa pobre, um judeu também, dentro de um conjunto da cultura antissemita, bastante disseminada na cultura austríaca e que vai se mostrar muitos anos depois, quando da invasão de Hitler na Áustria, em 1938, numa virulência, de uma virulência imensa, e que vai fazer Freud emigrar para passar o último ano de sua vida em Londres, onde vai falecer em 1939. Mas nessa época, no início da década de 1880, Freud, começando a sair da Universidade de Viena, enquanto neurologista, por força da sua amizade com um médico bem mais velho que ele, Joseph Breuer, que já é um clínico reputado em Viena e que atende algumas histéricas, Freud começa a se aproximar da histeria pelas mãos de Breuer, que já atende uma senhorita que depois vai se tornar o célebre caso Anaó, cujo pseudônimo é Anaó, mas cujo nome verdadeiro é Berta Pappenheim, que exibe todos os sintomas de histeria, e Breuer está incomodado porque um certo fenômeno, que depois vai ser teorizado pelo próprio Freud, incomoda a esposa de Breuer, Mathilde, a respeito de uma devoção afetiva que a paciente tem por Breuer. Breuer resolve fazer um encaminhamento à entrada em cena de Freud no tratamento, que assume o caso, e mais um elemento de coragem dele de poder enfrentar isso, em vez de considerar o que ele vai chamar depois, muito depois de transferências, como algo que atrapalha o tratamento, a sua genialidade vai perceber aquilo como um elemento intrínseco ao percurso psicanalítico, mas que naquele momento fez com que Breuer tivesse o desejo de deixar o tratamento de Berta Pappenheim, Anaó. Então foi um momento inaugural na história da psicanálise, esse encontro, e Freud vai delineando algo ao longo de muitos anos, começando daí, que vai ser posto bem no núcleo da psicanálise, como a descoberta do inconsciente, que começa aí, e se colocarmos o encontro de Freud com Anaó nos finais de 1880 até a morte de Freud em 1939, nós temos aí praticamente 59 anos de trabalho e de exploração psicanalítica. Ou seja, podemos ver que mesmo nos gênios as coisas não nascem do nada, alguém deitado no sofá e as ideias começam a vir. Não é assim que funciona, teve muita labuta, muito trabalho, muita transpiração, muita dificuldade, e também, por que não dizer, muita violência de outros contra esses trabalhos, dada a natureza, por vezes, complicada, frente a um conjunto da moralidade da época que Freud viveu, nessa época, fundamentalmente, uma moral puritana, vitoriana, da Viana dos finais do século XIX. Juntando-se a isso, muito da tendência de alguns verem a obra freudiana nesses inícios como uma situação que seria uma espécie de manifestação de um suposto espírito perverso judaico materializado no fundador da psicanálise, o que é, obviamente, de uma tolice atroz. Mas, isso ocorreu, e Freud, uma das coisas que ele mais desejava é que a psicanálise fosse vista como uma ciência e não como algo vindo da sua descendência judaica, o que vai conseguir ao longo do tempo, mas, nesse momento, ainda é algo profundamente preocupante para o fundador da psicanálise. E penso que o encontro com o Ana O impacta Freud de uma forma imensa, junto com outros que virão depois. Quinze anos depois, ele vai escrever, na realidade 13, em 1893, a comunicação preliminar dos estudos sobre a histeria, escrito conjuntamente com Josef Breuer. E os estudos sobre a histeria, publicado em 1895, que é considerado o primeiro escrito psicanalítico, os chamados estudos sobre a histeria, que são casos clínicos, dentre os quais, incluso, o caso de anal. Em outro momento, naturalmente, vamos falar de alguns desses casos de uma forma mais detida. mais importante é que já temos aí 15 anos entre o encontro com o Ana O e outras analisandas, Elizabeth Vohen, Lucy Vohen, Catarina e etc. São cinco casos e que demandam um profundo trabalho de Freud para começar a sorriguer a sua teoria do inconsciente, da memória, do sintoma, da repressão, enfim, de uma série de coisas que depois vão fazer parte do chamado repertório conceitual da psicanálise. Então, em outro momento, voltamos e continuamos, tá bom? Obrigado.